Meu sangue de dragão ferve Pra derrotar você Vamos terminar O que começamos nos cinco picos antigos de Rosan Round 1 Lutem Roda Puxa Olerado Você é meu atua Você é meu atua Você é meu atua Eu vou destruir a terra Use o que puder, depois jogue fora Round 2 Lutem Olerado 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 GAMING COMO UM DRAGÃO COLERAP DO DRAGÃO Você não é digno de usar a armadura de ouro. Os frutos do treinamento. GAMING COMO UM DRAGÃO GAMING COMO UM DRAGÃO